Tropa, bem-vindos, vamos falar um pouquinho mais sobre os lançamentos da Hasbro, as novidades da Hasbro na San Diego Comic Con para a linha D.I. Joe aqui e tem coisas de vários formatos. Tropa, bem-vindos, eu sou o Juga Pereira e hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre mais novidades aqui que a Hasbro apresentou na San Diego Comic Con. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos detalhar um pouquinho mais daquilo que já foi anunciado. Não teve nenhum lançamento novo e a maioria dos lançamentos eu já cobri no outro vídeo, é esse vídeo que é o episódio 1, tá aí, se você não viu, dá uma olhadinha nesse cara aí, tem o link aí em cima. E aqui a gente vai destrinchar um pouquinho mais, um pouquinho mais de fotos que eles divulgaram do HasLab. Agora conseguimos ter a visão das caixas, das figuras que lançaram, a gente vai olhar um pouquinho mais as caixas, os detalhes, é bem interessante aqui, tem algumas coisas bem legais. E o collaboration com o Transformers aqui, é a nova figura que foi anunciada, vamos lá? Vamos rapidão, então passar aqui já. Começando aqui então com o HasLab do Hattler, esses dados aqui eu peguei no dia 4 de agosto, aqui quase na meia-noite, e estava quase chegando nos 13 mil, tá? Então, 14 mil libera o Gunner, então possivelmente nos próximos dias deve liberar. Eu vou fazer um outro vídeo aqui sobre o andamento da campanha e a comparação dela com os outros dois HasLabs que tem do Heez e do Dragonfly, para ver se a gente está indo bem ou não está indo bem, mas acreditamos que estamos indo bem. Vamos ter bastante sucesso, provavelmente vai ser financiado com todos os bônus. Resta saber se a Hasbro vai colocar mais bônus ou vai deixar aqueles negocinhos de pet lá, zoado como brinde mesmo, porque lá é muito ruim, né? Vamos lá, seguindo aqui então, tem foto que vocês colocaram no stand aqui do avião, então parece bem grande, tá vendo? Ficou muito legal mesmo. E tá aqui, fizeram essa pista de pouso aqui com o avião, só que os pits estão abertos, bem bacana, né? Essa outra foto aqui tem um pouco mais de detalhe ali em relação à escadinha na foto da esquerda. Essa escadinha lá é retrátil, então ela entra toda dentro da fuselagem do avião. Na foto do meio aí tem um pouco dos efeitos na turbina e na foto da direita tem dentro do cockpit que tem um cinto de segurança similar com o cinto de segurança do RIS, né? Ficou bem bacana mesmo. E aqui indo para as figuras, né? A gente já tinha visto os modelos em 3D, aqui estão as figuras, ou pelo menos os protótipos das figuras que a gente tem até o momento, né? O Wide Weasel à esquerda aí ficou bem bacaninha. Tá bem parecido com o Vintage, né? O Vintage era um cabeção miserável, né? Ainda bem que deram uma diminuída, hein? Então ficou mais casuado. O do meio aí é o Gunner, a foto não ficou muito boa, mas é o artilheiro. Também também é legal, a foto tá meio escura, né? Mas tá bem bacaninha, dá pra você usar ele com ou sem o capacete. E da direita a baronesa nesse molde totalmente novo aí, até inclusive com salto. Tá bem bonita, né? Espero realmente que faça sucesso. A arma dela da mão direita ali é bem parecida com a Vintage, né? Ficou bacana, né? O cabelo é novo, eu tô botando fé que essa aqui vai ser a baronesa definitiva. Vamos ver. Aí mudando pra linha O-Rings agora aqui, os nossos amigos Vintage lançaram aqui essa colaboração entre Transformers e G.I. Joe, bem bacana, né? Essa daqui então é o quarto lançamento dessa linha, já vamos passar por todos aqui. E essa aqui vem com o Triple T aí, né? O tanque rastreador que saiu aqui no Brasil. Que vem com o Sgt. Slaughter e vem com o Leatherneck. E ele se transforma no Transformers Cup. É esse carinha aí, ó. Se você não conhece esse cara aqui, ó, ele apareceu lá no filme, né? De 1986. Na verdade, é o longa-metragem desenho animado dos Transformers de 1986. Aquele filme horroroso, né? Aquela parte complexa que acabou com a minha infância. Não é, Charma? A sua também, não é? Pois é, né? E ele aparece lá. Ele é um dos sargentos lá do Optimus, bem bacana. E eu... Olha lá. E o bonequinho original da década de 80 é esse aí, ó. Esse carrinho zoado aí, que não dá nem pra entender. Achei legal que a escala, se realmente está correta aqui na foto da esquerda, o robô ficou bem grande em relação aos bonequinhos, né? O bonequinho chega até o joelho dele. Então, achei que aproveitaram bastante mesmo a forma de trabalhar e transformar o robô aí. Não é a minha praia, mas eu achei que ficou bacana, né? Ah, uma informação importante. Arrasa o Brasil disse que vai trazer. A gente não sabe nem qual a data, nem qual é o valor que vai aparecer aqui no Brasil. Mas ela disse que vai. Então, quem quiser pegar ele, acho que está por aí, né? E aqui eu botei todos os outros lançamentos aqui. Então, o primeiro foi ali a Baronesa com o Megatron, que transforma no Tanque Riz. O segundo foi o Bubble Bee, que vira o EWA Strike ali, que é o nosso Bug Cross com o Stalker. E o terceiro foi o Thunder Machine, que se transforma no Soundwave, que vem com o Zartan, a Zarana e o Havage. São esses aí, ó, né? Os boatos indicam que o próximo vai ser o Tanque Mobat, esse que está à esquerda aí, que vai se transformar no Líder Optimus, né? Faz sentido, né? Está faltando o Optimus aqui nessa lista, né? Então, é o Líder Optimus e, inclusive, vem com o Hawk. Vamos ver se vai aparecer isso mesmo. Aproveitando que você chegou até aqui, aquele recado do quadrinho, Sherman. Bom, pessoal, então, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Fazendo essas coberturas aqui, é sempre divertido, né? Bom, vamos lá, vamos lá para as embalagens dos jogos, então. Começar com a embalagem da Segura de 60 Anos. Essa daqui é o Action Marine Sniper, né? Ou Y-Sniper. Olha que bacana que a caixinha ficou muito bonita essa caixa, né? Vem com bastante roupa aí, vem com duas cabeças, mais um capachete adicional. Vem com arma bacana, vem de novo com essa valise aí, que é a mesma do Low Light. A mochila parece ser a do Outback, tem que ter certeza aí, né? Mas ficou muito legal. Gostei bastante do padrão de cores que utilizaram aí, com esse verde e meio bege. Ficou bonito, né? Essa daqui é a figura do Action Pilot aqui, o Halo Jumper. Olha que legal, ficou aí com o paraquedas aí na parte da esquerda, né? Vem com o paraquedas e ele vem com muito acessório, né? Com essa mochila que cabe para dobrar o paraquedas e colocar aí dentro. Vem com dois capacetes, né? O capacete de piloto ali, ou na verdade, o capacete de mergulho, né? E mais um outro capacete, vem com um monte de arma, óculos, bem legal, né? E a direita, no fundo da caixa, olha só quem está atrás do bonequinho. Oh, super caça bombardeiro. Colocaram aí só para dar um charme, né? Será que os caras vão fazer isso? Você quer pista do próximo Reslab? Ah, meu Deus, comecem as apostas aí, né? Mas é isso aí, ó. Então está lá o Sky Striker atrás ali. E na frente está o nosso querido Action Pilot aí, bem legal, né? Aqui eu trouxe todas as caixinhas, né? Todas as figuras já lançadas dessa linha, né? Olha que legal. Então tem todos aqui. Veja que o Marine e o Soldier estão bem parecidos em relação às cores, né? Um está bege, o outro está bem amarelo. O Halo Jumper ali também está bem parecido, né? O que destoa mais aí que está em azul total é o Sailor, né? Não sei se realmente não me pegou muito com esse azul aí. Mas, de qualquer forma, essa coleção está ficando bem bacana, né? Indo para a linha regulares, lançaram então o Raptor, que eu já mostrei lá no outro vídeo, como eu falei. E aqui está só a figura com a caixa, tá vendo? Então a figura está bem legal na imagem da direita, que é o fundo da caixa, né? O verso da caixa, perdão. Ele está voando ali com uma série de falcões ali e tem os Trouble Bubbles também rodando ali atrás, né? Os Flight Pods ali atrás dele, bem legal. Mas na caixinha dele tem um monte de coisa ali, né? Tem flecha, tem o falcão e tem a asa está toda atrás dele aí. Então parece que vai ficar bem empacotada essa figura, é uma figura deluxe, né? E se tratando de figura deluxe, eu até trouxe essa imagem aqui que é importante. Olha só, as duas figuras são deluxe, tanto os 60 anos como o Raptor. E olha como eles diminuíram mesmo a caixinha nova. Então além de ter menos plástico visível, eles diminuíram o tamanho também da figura. As duas tem o mesmo preço, 34 dólares, 35 dólares, né? 10 dólares a mais que a tradicional. Mas olha como está diferente. Olha como está tudo apertado, né? Que poderia ser uma caixa maior. E outra coisa que chama muita atenção, eu até coloquei a caixinha do Duke à direita ali, na primeira Wave, é que a linha de 60 anos manteve o padrão do layout da caixa original. Olha só. Tem uma parte de plástico, onde dobra, está vendo? Direitinho, tem a imagem do desenho à direita, está exatamente a caixa igual. E a caixa nova está indo por outro caminho. Não faz muito sentido, né? Eu deveria privilegiar a linha corrente com a caixa no modelo antigo. Ou seja, o Falcon deveria ter uma caixa similar com a do Duke. E a 60 anos, sim, tem uma linha totalmente diferente, porque é uma linha diferente. E eles inverteram aqui os modelos, eu não sei porquê. Enfim, eu achei que é uma alabança danada, por ter deixado todo mundo nesse modelo aí dos 60 anos. Ficaria muito mais bonito. Uma pena. Vamos seguir aqui? Aqui a caixa pet aqui com o nosso amigo Road Pig. E ele vem com esse cachorrinho bacana aí, o Rocus. Ele não tinha antes, né? Uma figura legal. Está aí a caixa dele aí com uma figura dentro. Como eu falei, o boneco fica apertado, né? Da canela para baixo não aparece. A parte de cima da cabeça também não aparece, enfim. E à direita tem o fundo da caixa aí, que ele está aí nesse pátio aí, ó. Com essa arma de bloco de cimento bem maluca que ele tem aí, né? Aí eu chamei a atenção nesse desenho e falei assim, será que ele está num lugar que a gente já conhece, né? E aí eu trouxe esta imagem aqui, ó. São as caixas de todos os redons que a gente já tem hoje. A exceção do Zartan, que não tem imagem em 3D. E da Zarana, que não tem imagem em 3D. Todos os outros estão aqui. Então o único que distou aqui até então é o Nogahead, que eu botei embaixo ali. Ele está numa selva ali. Então esse cara não faz muito sentido junto. Mas os 3 personagens de cima que a gente já conhece são os rednocks principais aí. O Reaper, o Buzzer e o Torch estão no mesmo lugar, né? Olha lá, tem a bateria que está igual. O piso está igual. E aí eu fiquei pensando assim, mas será que esses caras estão no mesmo lugar que o Roadpeak? Então eu comecei a dar uma olhadinha e realmente parece que é o mesmo, tá vendo? No fundo da janela dos 3 Rednocks tem uma bomba de combustível, né? Que é a mesma que aparece no Roadpeak. Então eles estão dentro dessa oficina mecânica com essa porta de aço abaixada. E o Roadpeak está pelo lado de fora. Bem legal, né? Manter o mesmo cenário faz todo o sentido, né? E aí uma figura dupla, né? E essa figura dupla aqui eu achei interessante na prática, né? A figura em si do Steel Corp não me atrai absolutamente nada. Tem um bonequinho que eu já não gostava nem lá no Vintage. Quando saiu aqui na linha Classify eu também não morri de amores. Mas o Cobra eu gostei bastante. Você viu esse Point Light Guard? Eu achei divertido demais. Na verdade é um Cobra Officer com a cabeça do Crimson Guard, né? Pela que eu entendi aqui. Bem legal, eu gostei das cores, inclusive. As armas não, mas eu gostei bem do bonequinho. Então essa primeira caixa aqui é interessante. E eu quis trazer aqui algumas informações. Porque é a primeira caixa dupla que é versus, né? Que é Joe versus Cobra. Eles fizeram um modelo gráfico diferente que eu ressaltei aqui nessa imagem, tá vendo? Essas são as principais diferenças. E estão mostrando que são duas figuras que são versus, né? São inimigos. Bem interessante vocês botarem esse conceito, né? Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se foi só um apanhado geral, continua acompanhando o canal aí. Que a gente vai trazendo mais novidades e curiosidades da linha que a gente curte, tá bom? Obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. E... Yo, Joe!